E aí galerinha do YouTube, como eu postei no meu vídeo anterior, vou mostrar aqui pra vocês hoje na prática como que ficou a nossa invenção. Aqui é a nossa plantação de capinhaçu, que a gente cortou e amontoou pra facilitar mais pra passar na máquina, que ela é a máquina que a gente joga na boca, né? Então vou mostrar aqui pra vocês agora como que funcionou a nossa ideia, como que ficou na prática. Vou mostrar pra vocês como que funcionou aqui. Pode ver que a ração ficou bem picadinha, a bica jogou. E eu vou mostrar pra vocês como que funcionou a nossa adaptação aqui ligada na tomada de força. E aí E aí E aí Aqui é a nossa plantação de capinhaçu. Temos aqui plantado mais ou menos um hectare e meia Esse é o nosso vídeo de hoje Segunda parte, mostrando aqui pra vocês como que ficou a nossa invenção Funcionou bem. E quem gostou do vídeo, deixa aquele joinha aí Se inscreva no nosso canal, compartilhe aí a nossa ideia com quem mais vocês acharem que é bom. E é isso, que Deus abençoe cada um e até o próximo. Tchau E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?